Olá, tudo certo? Bom, eu me chamo Salomão Rodrigues e nesse vídeo aqui eu vou te ensinar um truque muito fácil pra você dominar de uma vez por todas o campo harmônico. Realmente é muito fácil e você vai ver como você vai conseguir evoluir muito ao assistir esse vídeo e entender esse truque. E se você ficar até o final dessa aula, você vai conseguir dominar o campo harmônico em todas as tonalidades, você vai aprender a fazer escalas, você vai conseguir identificar os graus dos acordes dentro do campo harmônico e nunca mais vai precisar de decorar o campo harmônico em todas as tonalidades. Isso tudo você vai conseguir fazer e aprender se você ficar até o final desse vídeo. Ah, eu preparei uma postila completa de violão, onde eu falo sobre campo harmônico, escalas, sistema kaged e muito mais. Pra você ter acesso é só ir lá no link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário, tá bom? Então, vamos lá! Antes de mais nada, deixe seu like nesse vídeo e se você ainda não é inscrito no canal, vai lá e se inscreva no meu canal, tá bom? Bom, e antes de eu te passar o grande truque, que é a regra 3x3 do campo harmônico, que eu vou falar mais pra frente no vídeo, eu vou te ensinar um desenho de uma escala aqui, tá? Por quê? Porque você, pra fazer esse truque, essa regra 3x3 do campo harmônico, você vai ter que saber essa escala aqui, esse desenho, tá bom? Então, é como se fosse ali obrigatório você saber esse desenho, pra você entender o grande truque, pra você entender essa regra 3x3 do campo harmônico. Mas, o desenho da escala é bem simples, tá? Eu vou aqui exemplificar pra você ver. Vamos lá! Como vai ser esse desenho? Eu vou sempre começar com o meu dedo 2. Ali, o dedo 2, ele vai definir a fundamental do campo harmônico, que é onde que vai definir a tonalidade do campo harmônico. Se eu quero fazer aqui o campo harmônico de sol maior, eu vou usar o dedo 2 como referência pra eu fazer esse campo harmônico. Vou exemplificar agora no violão. Vamos colocar um dedo em cada casa, tá? Exatamente como eu estou fazendo aqui no meu violão. E você vai usar o dedo 2 para localizar o campo harmônico que você quer fazer. Eu, no caso aqui, vou fazer o sol. Pra fazer o campo harmônico de sol, eu vou ter que colocar o dedo 2 na nota sol, aqui na corda 6, que é na casa 3. Então, o desenho da escala vai partir do meu dedo 2, esse dedo aqui. E eu vou seguir cada dedo em suas respectivas casas. E o desenho vai ficar da seguinte forma. Dedo 2, dedo 4. Passo pra corda de baixo, dedo 1, dedo 2 e dedo 4. Passo pra corda de baixo, dedo 1, dedo 3. E dedo 4. Eu vou também deixar o desenho dessa escala lá na descrição do vídeo. Então, se você quiser fazer o download do desenho, é só ir lá no link na descrição do vídeo. Então, recapitulando. A escala vai seguir esse desenho aqui, ó. Dedo 2, dedo 4. Próxima corda, dedo 1, dedo 2, dedo 4. Próxima corda, dedo 1, dedo 3 e dedo 4. E a gente vai numerar essas notas aqui. Então, vai ficar assim, ó. Nota 1, nota 2. Nota 3, nota 4. Nota 5, nota 6, nota 7. Recapitulando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu só estou fazendo aqui até a sétima. Não estou fazendo aqui a oitava, porque a oitava vai repetir a mesma nota. Que é o sol, que é o do começo aqui. Então, aqui vai repetir o mesmo sol daqui. Então, você vai ter que saber esse desenho. Ele é bem simples. É só praticar, dar pausa no vídeo e praticar esse desenho. Então, a gente viu aqui o desenho da escala. Só que esse desenho vai ser universal. Como assim? Eu vou te explicar. Se eu quiser fazer o campo harmônico de dó, eu vou usar o mesmo desenho. A única diferença é que eu vou ter que usar aqui na corda 5. Mas eu vou partir do dedo 2 e eu vou usar o mesmo desenho. Olha só. 2, 4, próxima corda. 1, 2, 4, próxima corda. 1, 3, 4. Então, eu fiz aqui a escala de dó. Que vai determinar o meu tom de dó. O meu campo harmônico de dó. Então, é assim que você vai seguir. Você vai pegar o mesmo desenho e vai aplicar no tom que você quer achar o campo harmônico. Se eu quero achar o campo harmônico de lá, eu vou usar esse desenho aqui. Partindo da nota lá, o dedo 2. Sempre o dedo 2 vai ser como guia. Então, a nota vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que são essas notas que eu falei? Essas notas aqui vão ser as notas do campo harmônico. Tá bom? Então, o campo harmônico tem 7 acordes. É isso que a gente vai identificar agora. E qual é o grande truque do campo harmônico? É bem simples. O campo harmônico tem 3 acordes maiores, 3 acordes menores. A gente não vai focar no acorde diminuto. A gente só vai focar nos 3 acordes maiores e 3 acordes menores. E assim você vai conseguir localizar o campo harmônico em todas as tonalidades. Somente usando o desenho da escala que eu te passei. E essa regra. Qual é essa regra? A regra 3x3 do campo harmônico. É que tem 3 acordes maiores e tem 3 acordes menores. Você localizando. E como você vai localizar esses 3 acordes maiores e esses 3 acordes menores? Usando a escala que eu acabei de passar para você. E vamos ver isso na prática. Bom, eu quero fazer o campo harmônico de Sol maior. E eu vou usar aqui o desenho que eu passei para vocês. Eu vou ter que partir com o meu dedo 2 na nota Sol. Que é para definir o campo harmônico. Então, dentro do campo harmônico tem 3 acordes maiores. Eu vou localizar aqui. Os 3 acordes maiores vão ser a nota 1, 4 e 5. E como é que eu vou localizar aqui? Pelo desenho que eu te passei agora. Então, eu vou contar. 1. Então, o meu acorde de Sol vai ser maior. Agora, vamos contar até o 4. 1, 2, 3, 4. Aqui é uma nota de Dó. Então, o meu Dó também vai ser maior. E o 5 é a próxima nota. Essa nota que é o Ré. Então, dentro do campo harmônico de Sol, eu vou ter o Sol, o Dó e o Ré. O acorde maior. Eles vão ser acordes maiores. Então, eu já achei os 3 acordes maiores. Agora, eu vou achar os 3 acordes menores. Quais vão ser os acordes menores? Vão ser o número 2, o número 3 e o número 6. Então, a gente vai contar aqui. 1, 2. Então, essa nota aqui vai ser o acorde menor. Aqui é um Lá. Então, o meu Lá, dentro do campo harmônico de Sol, vai ser menor. Então, vai ser um Lá menor. Agora, eu vou contar o número 3. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Aqui é uma nota Si. Então, dentro do meu campo harmônico, o Si vai ser menor. E agora, a gente vai achar o terceiro e último acorde menor. Que é o número 6. Então, a gente vai contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, a nota é Mi. Então, o meu Mi vai ser menor. Então, a gente achou já os 3 acordes maiores e os 3 acordes menores do campo harmônico. Isso, a gente vai conseguir aplicar em qualquer tonalidade. Então, dentro do campo harmônico de Sol, eu tenho o Sol, o Dó e o Ré. São acordes maiores. E os meus acordes menores são o Lá, o Si e o Mi menor. Esses vão ser os acordes menores. E como é que eu vou achar isso dentro de outro campo harmônico? Vamos supor que eu quero o campo harmônico de Dó. Eu vou colocar aqui o meu dedo 2, fazer o desenho da escala. E localizar 1, 4 e 5. 1, 2, 3, 4. Então, o 4 aqui é o Fá. Ele vai ser Fá maior. O 5 aqui é o Sol. Ele vai ser Sol maior. Então, 1, 4 e 5 vão ser acordes maiores. Então, Dó, Fá e Sol vão ser acordes maiores. Agora, os menores vão ser o número 2, 3 e 6. Vamos localizar aqui na escala. 1, 2. Aqui é o Ré. 3. Aqui é o Mi. Agora, a gente tem que achar o 6. 4, 5, 6. Aqui é o Lá. Então, o Ré, o Mi e Lá vão ser acordes menores no campo harmônico de Dó. É só localizar e achar os 3 acordes maiores e os 3 acordes menores. Com isso aqui, você vai conseguir aprender e dominar o campo harmônico em qualquer tonalidade. E você vai aplicar esse desenho da escala e essa regra 3x3 em qualquer tonalidade. Para você achar o campo harmônico em qualquer tonalidade. Sem precisar decorar. É só você aprender essa regra e esse truque. Tá bom? Aprenda a regra 3x3 e o desenho da escala. Que você vai conseguir dominar o campo harmônico em qualquer tonalidade. Bom, se você gostou dessa videoaula aqui, então deixa o seu like. Não esqueça de ir lá, se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito. E compartilhe com seus amigos e amigas que querem aprender a tocar violão. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!